O 15 é pra frente O 15 vai vencer O 15 é pra frente O 15 é pra frente O 15 é pra frente O 15 vai vencer 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 que nos dá força, nos dá coragem, para a gente passar que fique rumo, a gente vai com o fogo do rosto. É isso que o doente ali quer, ter o seu povo feliz, melhor servido e com mais dignidade na sua vida, na sua casa, e lutar o futuro milhão dos seus filhos. É crise, é crise, é tudo, é ruim, é barrigo, é barrigo, é barrigo. O México! A CIDADE NO BRASIL